Muito bem, mas agora chegou o momento tão esperado, ninguém aqui no estúdio mais olha pra minha cara, ninguém quer saber que eu tô aqui, porque tem uma moça aqui do meu lado, que é o centro das atenções por onde ela passa, não importa onde ela esteja. É a Miss Universo, a Jimena Navarrete, que tá aqui, dando a honra pra gente de participar do nosso programa. Seja bem-vinda. Como estão todos? Pois eu aqui vou falar espanhol, espero que me entendam. Não, a gente entende. Portunhol, como dizem aqui. Não, mas tá ótimo, seu Portunhol. A Jimena, eu estive com ela agora há um mês, mais ou menos, a gente estivemos juntas em Nova York, não é? Fazendo uma entrevista que você vai assistir nos próximos dias. Amanhã vamos gravar uma entrevista também pra mostrar São Paulo pra ela, porque ela não conhece nada do Brasil. Já deu tempo de ver alguma coisa? Pois não he visto muito, é a primeira vez que estou aqui, então, em este viaje não vou ter muito tempo de ver coisas, mas já em agosto, quando regrese, com todas as concursantes, pois vou ter a oportunidade de estar mais tempo e vou conhecer mais lugares. É, estão me pedindo pra você vir um pouquinho mais pra cá. Aí, muito bem. O Jimena, o que você conhece do Brasil? As mulheres, por exemplo, você conhece algumas? Quais mulheres? Bom, obviamente, as que são conhecidas, Adriana Lima, Giselle, Alessandra Ambrosio, as top models, não? Aqui em Brasil, é a casa das top models, e, bueno, se reconhece Brasil por ter mulheres hermosas. É verdade. Agora, você chegou num momento que São Paulo tá um frio, você achou que ia pegar um calorão aqui? Está frio agora. Está frio? Sim, sim, está frio, mas espero que em agosto já esteja sendo um pouquinho mais calor, porque eu me quero solear. Eu amo o sol, então espero que já esteja sendo mais calor em agosto, para tomar um pouquinho do sol. Ah, ótimo. E agora, pra quem não sabe, também tem uma outra coisa. A Jimena estava estudando nutrição e tal, antes de ser eleita à Miss Universo, mas ela já me contou, e ela vai confirmar agora, que ela quer trabalhar na televisão, não é isso? Sim. Lá no México? Sim. Lá no México. Você quer ser apresentadora? Bom, talvez. Talvez, não é que sabe? Talvez, poderia ser. Não, é uma opção. Muito bem, então tá bom, seja muito bem-vinda. E a gente aguarda a sua visita de novo, então, em agosto. Em agosto. Certo? Vou estar três semanas em agosto, junto com os 85 candidatos que vão estar compitindo por a corona de Miss Universo 2011. Aí estamos vendo o concurso. Olha lá, as imagens do concurso. Olha a Jimena, maravilhosa. Quando você vê essas imagens, o que você sente? Pois, sinto que foi ayer e se ha passado tão rápido o tempo que, bueno, já quase termino, mas me dá sempre muita alegria ver as imagens, não é? E acordar-me de tudo o que passou. Parecia sonho. Sim, definitivamente. E o coração bate forte quando você vê? Sim. Sim, sim, é muito emocionante. E agora a sua vida tá uma correria, né? Sua vida é viajar todo o tempo, ir pra cá e pra lá, vários países. Visita muitos países, viaja por todo o mundo, tira a oportunidade de conhecer a gente increíble, de conhecer a cultura de cada país. É uma experiência muito enriquecedora. Obrigada. Obrigada.